Olá meninas, tudo bem com vocês? Gente, eu estou muito empolgada para gravar o vídeo de hoje e também estou muito feliz, muito grata porque quem me acompanha nas redes sociais, aliás quem me acompanha aqui no YouTube já deve estar sabendo que nos dias 10, 11 e 12 de março aconteceu o projeto Ode numa casa maravilhosa em São Paulo. Eu fiquei com mais 13 youtubers durante 3 dias, gente, produzindo muita coisa legal aliás já liberei o vídeo torta na cara, quem aí já assistiu? Me deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os recebidos porque nós tivemos vários parceiros, várias pessoas, empresas que toparam participar dessa ideia maluca e maravilhosa com a gente nesse projeto que assim só veio para enriquecer mesmo o canal, as nossas redes sociais para a gente trazer conteúdo muito, muito bacana para vocês. Então, gente, se vocês gostam de vídeos de recebidos, já me deixa um like e já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e bora lá, gente, chegar a 10 mil inscritos. Nós estamos bem perto de acontecer isso, de chegar aos 10k e eu estou muito, muito ansiosa. Ah, e falando nisso, gente, eu vou pedir para vocês assistirem esse vídeo até o final porque no final do vídeo eu tenho uma novidade, uma surpresa para vocês. Então, gente, bora lá começar. E para a gente começar o recebidos de hoje, eu já começo mostrando para vocês esse colarzinho e esse brinco que eu estou usando que foi da Empório do Aço que eu recebi. Gente, eu fiquei apaixonada. Esse conjuntinho veio aqui, ó, nessa caixinha aqui. E quando eu abri, eu falei, gente, que coisa mais fofa, que coisa mais linda que tem a minha cara. E o mais legal disso tudo, gente, é que vários, vários parceiros pesquisaram, olharam nossos perfis, né, nas redes sociais, enfim, no canal para mandar um presente que tem a nossa cara. E esse presente aqui da Empório do Aço é um mimo. Gente, eu amei. Então, Empório do Aço, muito, muito obrigada e um super beijo para vocês. O próximo recebidos que eu vou mostrar para vocês é esse daqui, ó, esse saquinho que tem várias coisas maravilhosas, que é da Skin Light. Gente, a Skin Light é uma empresa que trabalha com vários produtos de beleza, principalmente para pele. Tem produto para o cabelo que vai assim, os produtos deles vai dos pés à cabeça, gente, e a gente fica maluca. Olha, eu recebi essa máscara aqui que é para os cabelos. E o legal, gente, dessa máscara é que tem o passo 1 e o passo 2. E o passo 1 é um creminho que a gente aplica, né, nos cabelos. E o passo 2 a gente coloca uma toquinha que é para potencializar o produto. Recebi também essa máscara aqui que é de CO2. Essa máscara aqui é para pele. O kit deles também veio. Essa máscara de pepino. E também esses pepininhos aqui, ó, para colocar na área dos olhos. Ai, que delícia, gente. A gente pode usar os dois juntos, né? A máscara para o rosto e esses pepininhos aqui para os olhos. E também recebemos esses lencinhos umedecidos que eu achei um máximo. E o mais legal desses lencinhos umedecidos, a gente pode retirar a maquiagem e não tem necessidade depois de lavar o rosto. Porque no próprio lencinho já vem com hidratante. Então, assim, além de limpar a pele, ele vai ajudar a tratar, a cuidar da nossa pele. Eu amei esse kit. Então, Skin Light, muito, muito obrigada e um beijão para vocês. O próximo recebidos que eu vou mostrar para vocês, gente, é essa carteira linda que eu recebi da Morena Chic. Gente, a Morena Chic é uma marca que trabalha com artesanato e ela faz várias coisas lindíssimas e é um capricho. Já ela mandou para a gente nesse saquinho aqui, ó, que foi feito à mão também de tecido. Eu achei um capricho, sabe? Um cuidado, que é a coisa mais fofa do mundo. E olha, eu recebi essa carteira. Olha que lindo, gente. Isso tudo é feito à mão, artesanato mesmo. E eu amei, principalmente essa estampa, que tem tudo a ver comigo e tudo a ver com o jeito de menina. Um super beijo, Morena Chic. Muito obrigada, eu amei o mimo. Outro parceiro desse projeto foi a Dani Miranda Store, gente, que a gente recebeu um par de sapatos. Cada participante recebeu um par de sapatos e eu amei o sapato que eu recebi. Olha isso, gente. Que coisa mais fofa. Olha essa sapatilha, que luxo. Eu achei lindíssima. Ela é toda jeans e tem esse detalhe aqui, ó. Com essa aplicação de strass, não sei, de brilho. Ai, gente, eu fiquei apaixonada por essa sapatilha. Eu amei, amei. Tem tudo a ver comigo. Então, Dani Miranda, um super beijo pra você e muito obrigada. O próximo parceiro, gente, é a Bendita Seja. Ai, gente, que fofura. Essa blusinha que eu recebi da Bendita Seja, vou mostrar pra vocês. Coisa mais linda. Eu amei. Olha essa estampa, gente. Um luxo. E essa blusinha é aquela que tem, ó, o detalhe no ombro, né? Na verdade, que fica com os ombros à mostra. Na parte de trás, essa blusinha, ela tem um detalhe, ó. Uma fenda, né? Que fica aberta, um vazado. Eu achei a coisa mais fofa. E também a minha cara. E o mais legal, gente, é que as meninas, né? Que é a Jo e a Jan. Elas mandaram uma cartinha pra gente, escrita à mão. Teve todo o cuidado, todo o carinho, sabe? De mandar uma cartinha pra gente. E, pra quem não sabe, a Jo e a Jan, elas também participaram do projeto. E o canal da Jo e da Jan é As Benditas. Vou deixar o link pra vocês conferirem aqui na descrição do vídeo. E elas têm uma lojinha, né? Que chama Bendita Seja. E elas quiseram entrar como parceira também. Então, Jo, Jan, muito obrigada. Eu adorei a blusinha. Tem a minha cara. Com certeza eu vou usar. Então, ó, um super beijo pra vocês. Gente, junto com essa... Com a blusinha, né? Que elas mandaram pra mim. Também tinha junto esse adesivo para unhas. Que eu achei a coisa mais fofa. Que é da Eliane Barreto. Adesivos de unha. Elas que conseguiram, né? O contato também com a Eliane. E esses adesivos aqui... Eles são do Mickey, gente. Do Mickey e da Minnie. É a coisa mais fofa do mundo. Eu adoro adesivos de unha. Então, Eliane Barreto, muito, muito obrigada pelos adesivos de unha. E um super beijo pra você. Agora, para tudo nessa blusinha mara que eu recebi da Amora Boutique. Gente, eu fiquei apaixonada nessa blusinha. Ela é muito fofa, muito linda, muito romântica. Do jeito que eu adoro. E, gente, pra completar, a Amora Boutique é da nossa querida Aninha Costa. Que também participou do projeto. E ela é do canal Casada e Maquiada. Aninha, muito obrigada. Você acertou em cheio, querida. Um super beijo pra você. O próximo produtinho é esse short saia aqui. Maravilhoso. Que eu recebi da Necessaire Store. Vocês já devem conhecer. Porque a Necessaire Store já é parceira aqui no canal. Gente, eu adoro as peças de lá. E esse short saia tá muito, muito fofo. Com esse tecido aqui todo diferente. Todo em relevo. E eu adorei. Com certeza eu vou usar muito. Porque eu já uso muitas peças de lá. Então, Necessaire Store, muito obrigada pela parceria. E um super beijo pra vocês. Outro parceiro que foi um amor com todos nós lá da casa. Foi a Skaff Cosméticos. Que mandou pra gente um kit enorme. Gente, com muita coisa dentro. Eu recebi esse kit aqui. Que é da linha Keramax Professional. Hidratação profunda. Então veio o shampoo. O condicionador. E veio também essa máscara aqui. Linha completa pra gente fazer o tratamento em casa. E eu adorei. Nessa máscara vem queratina, óleo de argã e óleo de absinto. Olha que legal. Eu ainda não usei. Eu vou testar tudo e vou trazer pra vocês. Eles enviaram também nesse kit, gente. Vários, vários sachezinhos de amostrinhas. Que é pra gente testar. Eles me mandaram o 3 Minutos Milagrosos. Nossa, eu não vejo a hora de testar. Me mandaram também um pente. Olha que fofo. Eles tiveram todo o cuidado, carinho. E um espelhinho também, ó. Da linha Keramax. Adorei. Eles também mandaram pra gente esse tapa-olhos. Que nós usamos lá no dia que nós chegamos na casa. Que as meninas fizeram surpresa. E taparam nossos olhos antes da gente conhecer o nosso quarto. Vou colocar a imagem pra vocês verem. A Skaf, junto com as chinelos personal. Eles enviaram pra gente esse chinelo aqui, ó. Personalizado com o logo, né? Do projeto, que eu achei uma fofura, gente. Eles tiveram muito carinho e muito cuidado para presentear todos nós lá da casa. Então, Skaf e também chinelos personal. Muito, muito obrigada. Um super beijo pra vocês. Gente, outra marca que estava lá, né? Presente no nosso projeto. É a Luan Alimentos. Que deu esse kit, essa sacola aqui, ó. Recheada de biscoitos, bolachas pra gente. Veio muita coisa. Veio esses palitos que é coberto, né? Com chocolate. Coisa mais deliciosa. Bolacha Maria. Pão de mel. Bolacha água e sal. Biscoito ou bolacha, não sei como vocês chamam. Biscoito cream cracker. E também essa bolacha de maisena. Gente, que coisa mais deliciosa. Nós passamos o final de semana lá comendo muita, muita bolacha e muito biscoito da marca, né? Luan Alimentos. Gente, e a empresa Luan Alimentos é da nossa querida Jujuba, da Júlia, que também participou aqui do projeto. Então, Ju, muito, muito obrigada, querida. Um super beijo pra você. Gente, outra marca que estava presente lá no projeto é a Anaconda Cosméticos. Eles enviaram pra gente essa Necessaire fofíssima com vários produtinhos dentro. Eu recebi, gente, olha, uma canetinha retrátil, né? Delineadora para os olhos. Recebi também um lápis preto para os olhos. Recebi esses dois batons aqui, ó. Muito lindo. Os dois são metalizados. Coisa mais fofa, que tá super em alta. Essa cor aqui, ó, que é mais pro dourado. Achei lindíssima. E também essa cor que é mais avermelhada. Um vinho, quase marrom, digamos assim. E, gente, eles enviaram também essa sombra, que é uma sombra cremosa, que é Sombra Shine Shadow Crystal. Gente, essa sombra, ela serve também como um primer de sombra, porque como ela é cremosa, vocês conseguem fazer uma base antes de aplicar uma sombra compacta ou uma sombra em pó ou um glitter, que é esse glitter que eu vou mostrar pra vocês agora, que ele é maravilhoso. Gente, ele é super fininho e ele tem a cor ouro e fica maravilhoso nos olhos. Eu já usei e estou apaixonada por esse glitter. Então, Anaconda Cosméticos, muito obrigada pelos mimos que eu amei e com certeza vou usar tudo. Um super beijo pra vocês. Outra empresa que estava presente no nosso projeto é essa queridinha aqui, que quase ninguém conhece, né? Acho que todo mundo conhece a Salon Line, que está bombando no mercado. Gente, a Salon Line mandou essa sacolinha recheada de produtinhos pra gente. Eles mandaram vários xampus bomba. Esse xampu aqui, gente, ele ajuda no crescimento do cabelo. Eles mandaram também esse daqui, ó, SOS Cachos Leve, que é umidificador para ativar os cachos. E esse daqui também, gente, ó, que é Tô de Cadalinha, Tô de Cacho, que tal Crespo Divino? Olha, gente, esses produtinhos aqui da Salon Line, a maioria deles é pra quem tem cachos, claro, né? Mas eu vou usar porque a minha amiga, Camila Lack, ela deu uma super dica pra gente porque ela tem um cabelo bem lisinho, mas ela falou que ela usa esses cremes aqui, ó, pra potencializar os cachos quando ela vai usar o Baby Liss. E eu achei super legal essa ideia. Vou usar, vou testar e volto pra contar pra vocês se realmente deu certo. Eu adorei Salon Line, muito, muito obrigada pelo carinho e um super beijo pra vocês. Outra empresa que mandou um mimo pra gente foi a Lidscare. Gente, a Lidscare foi uma fofa. Ela mandou uma cartinha personalizada pra mim, pra todos nós, na verdade, e eu achei uma fofura. Ela falou, Olá, Dayane. Amiga que é amiga, compartilha o que é bom. E para cuidar das suas lindas madeixas, quero te presentear com a nossa maravilhosa máscara Glitter Cream. Gente, eu achei muito fofinha essa máscara. Eu ainda não testei, mas ela tem um cheiro maravilhoso. E, ó, é máscara capilar efeito teia. Eu já vi algumas fotos e alguns vídeos de algumas meninas que já usaram essa máscara e realmente, gente, fica um brilho o cabelo, uma lindeza. Eu adorei. Vou testar. Aliás, se vocês quiserem vídeos ou post no blog de resenha, me deixem aqui nos comentários que eu faço um post ou um vídeo especificamente dos produtos que eu estou mostrando pra vocês. E é isso, Lidscare. Muito, muito obrigada. Eu adorei o mimo, adorei a cartinha personalizada e um super beijo pra vocês. E a SV Acessoria, juntamente com a High Clean, mandou pra gente esse gel antisséptico e hidratante para as mãos. Esse gel antisséptico, ele é de extrato de frutas cítricas. Nossa, ele é bem refrescante, tem um cheirinho super suave. Eu adoro usar esse gel, né, que higieniza as mãos. Toda hora eu sou a louca, né, passando o álcool em gel ou alguma coisa. E eu achei super legal essa ideia que, além de higienizar as mãos, ele também hidrata. Achei um máximo. E aqui, ó, na cartinha que eles mandaram, eles falaram que esse gelzinho aqui elimina 99,99% dos germes. Olha que legal, gente. Achei super fofo pra deixar no banheiro ou na sala. E até mesmo se a gente colocar num frasco um pouquinho menor, dá pra gente levar na bolsa. Porque toda hora eu tô usando um gelzinho desse. Então é isso. Muito, muito obrigada, SV Acessoria e High Clean. Eu adorei o presente. Um beijo pra vocês. Gente, a Max Love também nos presenteou com esse kitzinho de maquiagem. Olha só que fofura que eles enviaram pra gente. Essa paletinha aqui, gente, olha só. É com cores neutras que a gente super usa no nosso dia a dia. Tem várias cores. Dá até pra preencher a sobrancelha com uma dessas cores aqui. Eu achei muito legal. Nossa, e o cheirinho é maravilhoso. Eles mandaram também esse batom. Esse batom é mate e a cor dele é 202. Batom mate fosco. Gente, ele é maravilhoso. Essa cor é linda. Ainda não usei, mas assim que eu fizer alguma make, eu vou trazer pra vocês. Com certeza. E nesse kit, eles mandaram também esse lápis de sobrancelha. O lápis universal, que eu acho que todos vocês já conhecem. Eu ainda não usei também esse lápis, mas assim que eu testar, eu conto pra vocês o que eu achei. E Max Love, muito obrigada pelo kit. Eu adorei. Um beijão. Gente, olha esse copo super fofo, super chuchu que nós recebemos da Personalize Me. Eles personalizaram, gente, esse copo lindo pra gente, ó, com o logo do projeto Oficina de Youtubers. E a gente passou o final de semana inteiro bebendo água, refrigerante nesse copo aqui, ó, que tem a cara do projeto, claro, e a nossa cara. Então, Personalize Me, muito, muito obrigada. Eu adorei esse mimo. Eu amo copos fofinhos assim. E esse daqui, ai, gente, é especial. Vai ficar, ó, pra sempre. Não quero nem usar pra não ter o risco, né, de quebrar ou alguma coisa do tipo. Então, Personalize Me, muito obrigada. E um super beijo pra vocês. E por último, mas não menos importante, nós temos essa queridinha aqui do Brasil, né, não vou falar nem que é minha queridinha, que é a Vult Cosmética, que estava lá presente no projeto com a gente. Gente, eu fiquei muito, muito feliz quando a Vult topou participar desse projeto e eles mandaram um saquinho, na verdade, um sacão recheado de produtos. Tem tanta coisa, esse saco aqui, gente, tá tão pesado. Foi praticamente um presente de Natal. todos os participantes assim, enlouqueceram quando o Davi da Vult apareceu lá com os nossos kits. Eu adorei. Vou mostrar pra vocês algumas coisas que vieram aqui nesse saco, mas depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo específico mostrando, né, os produtos da Vult e também post no blog, com certeza. Olha, veio máscara de cílios a Super Lashes, aquela que vocês sabem que eu amo. Veio pó blush mosaico. Vieram, ó, gente, primer, vieram vários batons, vários batons, batom líquido, batom, mate stick, corretivo, esmalte, batom cremoso. Gente, veio muita, muita coisa mesmo. Base, veio até a palhetinha, esse quinteto, nude mate, esse quinteto é mara. A gente usa muito também no dia a dia e até mesmo pra fazer uma maquiagem mais elaborada. Gente, veio muita coisa, muita coisa. Não vou falar tudo um por um, porque senão eu vou me estender muito, porque esse kit da Vult veio assim, pra arrasar. Eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer o Davi, que cuida, né, da assessoria de comunicação da Vult, que é super querido comigo. Ele sempre me manda aqui as novidades, né, os lançamentos da Vult, que eu amo, vocês já conferiram aqui nos meus recebidos e que super topou participar desse projeto maravilhoso. Então, Davi e Vult Cosmética, muito obrigada, um super beijo pra vocês. Eu amei, amei esse kit. Então é isso, pessoal. Esses foram os recebidos do projeto Odd, da oficina de YouTubers. Quero deixar aqui o meu agradecimento, o meu carinho, todo o meu amor pra todas as marcas que toparam participar desse projeto incrível. Então, muito, muito obrigada, gente. Bom, gente, e lembra da novidade, da surpresa que eu falei pra vocês no começo do vídeo. Gente, é o seguinte, a partir de abril, todos os vídeos, na verdade, a partir desse vídeo, até o final de abril, eu vou sortear, vou sortear não, eu vou escolher cinco pessoas, cinco pessoas, que mais comentar, que mais interagir nos vídeos, nas minhas redes sociais. Então, eu vou escolher cinco pessoas durante todo o mês de abril para presentear com um kit ou com uma almofada do jeito de menina ou com uma caneca do jeito de menina ou de repente até uma caneca e uma almofada no mesmo presente, no mesmo kit para a mesma pessoa. E vai funcionar da seguinte forma, eu vou escolher, gente, a pessoa, as cinco pessoas que mais comentar, que mais curtir, que mais interagir, compartilhar os meus vídeos, as minhas fotos, nas minhas redes sociais e também aqui no YouTube. Só que só vai valer, eu só vou presentear a pessoa que for inscrita aqui no canal. Então é isso, gente, não vai ser sorteio, não vai ser sorteio, prestem atenção, não vai ser sorteio. Eu vou escolher cinco pessoas, tá bom? No mês de abril, porque o mês de abril é o mês de aniversário do blog e também o mês do meu aniversário. Então, quem vai ganhar o presente são vocês. E pode começar a partir desse vídeo. E é isso, gente, muito, muito obrigada. Um super beijo no coração de vocês. Não deixem de curtir e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!